Agora veja esse vídeo agora, maternidade de propriar, que vergonha, maternidade de propriar, dentro do hospital, maternidade de propriar, esse vídeo do telespectador, coloque no ar agora. Sala de parto do Hospital Regional de Propriar, olha a situação, Essas duas bandejas aqui é para parar a goteira, a sala com infiltração, descendo pelo foco cirúrgico, contribuindo ao aumento de infecção hospitalar, difícil trabalhar desse jeito, muito difícil. Está aí então, eu com a mãozinha assim para cima, sabe o quê? Para tapar a goteira, tapar a goteira lá da maternidade de propriar, que vergonha, rapaz.